Ana pelo lado. Olha os jingles, jiga ali atrás. Jiga, 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 jiga. Oh, Jigisua, Iag, cuidar aí. Ai, ai, ai. Cuidado, cuidado. Pula, pula, pula. O quê? O quê? É o alfatro. 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 Salve, salve, pessoal. Beleza? Aqui quem fala é o Caixares. E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui em mais um evento, galera, no novo servidor de realismo de pre-extension. Tá bom, galera? Um servidor totalmente brasileiro. Um pessoal já das antigas aqui, que tem já esse hábito de montar esses realismos aqui. Mano, muito show. O servidor se chama, galera, Atoquinsis, beleza? Vou deixar no link da descrição pra vocês estarem acessando aí o servidor, tá bom? O servidor tá começando agora, mano. Então, quem quiser fazer parte desse realismo aí, quiser apoiar ele, é só entrar no link da descrição aí. Beleza, pessoal? E no vídeo de hoje, mano, estamos aqui numa manada de Adrossaurides, cara. Olha só, mano. Temos aqui o nosso líder, que será um Shant, que estará guiando a gente. E teremos também alguns redmontos aqui, mano, que teremos só... Na verdade, são só esse trio aqui. Mano, e lá na frente terá alguns grupos de para, cara, que a gente vai encontrá-los logo ali na frente, mano. Bora, olha aí, teus camarada aí que já começou. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vem cá, arrombado. Eu vou fazer policiais dos teus criadores. Ah, só pra vim cá. Vem cá, vai. Vocês me sigam. Vixe, mano, é o 4, é o 4. Ai, tô preso, tô preso, tô preso. Ai, isso aí, isso aí. Agora eu vou pegar você e matar esses gigantes. Caraca. E aí, cê já... Calma, calma. Tem um gigão ali. Cês já começaram? Cê, eu mandei isso aí. Cê, eu mandei isso aí de manada começando. Cê, eu mandei inscrito, mas nada iniciava, porra. Né, tá indo, Né, tá indo. Ó, cuidado com o giga. O giga tá aí na minha frente, gente. Que sorte, né? Vamos seguir aonde, Cadu? Cadu que é o líder, Shantzão aí. Cara, fica esperto com esse Ed aí, né? Esse Ed não, esse giga. O Jack tá correndo, então, né? O Jack tá correndo pra tentar... Cabeçada, Cabeçada, Cabeçada. Cabeçada, Cabeçada. Cabeçada, Cabeçada, Cabeçada. Ó, só pra falar não é pra matar. Cês tenta dar stun e corre, eu cuido do giga. Beleza. Ah, nem, mano. Mas ele tá sozinho, cara. Esse giga não tem chance que ele esteja sozinho. Aqui, gente, aqui, ó. Aqui, gente, ó. Fude, fude, fude. Calma, calma. Espera, a minha cabeça. Cê tem um... Fude! Dá... O giga, o giga, o giga, o giga, o giga. Preciso, preciso, preciso. O giga tá vindo. Para, Cadu, para. Para, Cadu, para. Para, Cadu. Não mata, não mata. Só deu fogão. Caraca. Olha isso. 151 de vida, cara. Nossa, cara. 151. Até atordoou, cara. Cadu, Cadu. Pensando bem, mas nem dar um posto. Se fosse o meu chante, eu acho que já teria morto. Já. Meu Deus do céu. É, o master é meio sangue no zóio. O master não tem dó, ele mata mesmo. Não é isso, é que o meu chante tá fulgando e fulgando. É, o chante dele tá upada. Deixei meu chante zero por esse motivo. Ih, a Isa morrendo lá. Nossa, cara. O chante fez cosplay de arbustos. Os caras estão lá... Cara, ele não me viu. Ele falou... Olha o que ele falou. O chante fez cosplay de arbustos. Aí, boa. Ó, é, tem que tá tranquilo agora. Vamos lá, vamos seguir. Vamos lá, a gente tem que seguir. Olha o lag, olha o pior, graças a Deus. Aí. Cara, tá muito show esse chante, cara. Nossa, o chante passa muito bem. Parabéns. Vamos aproveitar aqui, porque eles também... Eu tô conseguindo ver onde eles estão. Então aproveita esse tempinho pra comer. Fecha. Doze segundos depois... Bora, 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 vamos. Aí. Vamos lá. Cadê, cara? Ô, tá bonitinha essa manadinha, hein? Tá da hora demais. Tá, tá bonito, eu gostei. Mano, eu tô vendo um... Olha o gigante. Eu tô com medo de ser... Não, ainda bem que é bote. E já ia... Já tá em choque, jacobor. Já tá em choque. O popo, ali na frente tem um... Ah, as para. A chama, chama, chama. A chama, as para. Aí, ó. Grita, grita, grita. Aê. Aê. Aê, seus gaios. Ah, eles estão com giga também. Caraca, caraca, caraca. Ô, giga, o giga aqui atrás de mim. Ah, socorro. Meu Deus. Que susto que eu levei, cara. Que susto que eu levei agora, mano. Eu virei correndo atrás. Vamos lá, a gente tem que juntar com eles. Meu Deus, meu Deus. Vem. Então, vamos lá. Vamos fazer a travessia, vamos atravessar. Fala, morrer, cacoborrianos. Ai, meu Deus. Cuidado. Cuidado, fugiga. Caraca, caraca, caraca. Nossa, eu preciso beber água aqui, hein, galera. Vai lá, passa. Deixa eu só beber um pouquinho só. Ficam aí, eu fico ameaçando o giga. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tem outra. Meu Deus do céu. Caraca, caraca, fica de olho. Deixa eu reventar esse... Não, Chuchu, deixa eu reventar esse vídeo. Não, não, Master, relaxa, relaxa. Tá de boa. Ah, é, vai. Peraí que eu tô chegando, tô chegando. Olha, moleque. Aí, aí. Aí, aí. Olha, moleque. Eita, eu já vou puro. Vamos puro, puro, puro. Se tu cais, tu morres. Gente, é por aqui, tá? Peraí, eu fui o único, por favor. Não, nunca decidi. Meu Deus, meu Deus. Tem um puro aqui, ó. Que brilho é esse? Oh, meu Deus. Oh, Master, 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 Master. Olha o giga aqui, o giga tá vindo. Corre, corre. Olha o giga aqui, o giga tá comigo. O giga tá comigo. O puro vai matar todos aqui. Não, é esperto. Fica esperto aí, Xuxu. Nossa, Xuxu, relaxa, relaxa, relaxa. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, 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 ai. Nossa, 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 atacou, atacou. Ai, Gê. Corre, não quer saber, não quer saber, não quer saber. Nossa. Meu Deus, eu entendi. Eu entendi. Meu Deus, meu Deus, quase esmaguei o filhote agora. Mugigas. Ai, gente. Nossa, filhote. Meu Deus. Ai, socorro. Socorro. Meu Deus, 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 meu Deus. Crashou, 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 peraí. Meu Deus, não. Vai, bora, 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 moleque. Nossa, cara. 33% ou tristeza. Mano, tem dois para aqui, mano. Dois. Vamos, vamos, vamos. Morreu tudo, morreu tudo. É, a gente... Não, são três, ó. Tem um aqui em cima também. É o braço. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vocês vão deixar em uma pala de gigas agora. Olha os gigas aqui, olha os gigas aqui. Agora que eu vi, agora que eu vi. Vamos, vamos. Vai, gente, vamos. Tem um atrás. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vai, tá atrasado. Tem um giga atrás. Tem um atrasado. O giga aranha ali, ó. O giga aranha. O giga aranha. O como está morrendo. O como você está morrendo. Ai, 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 ai. Tem planta ali. Tem planta aqui, ó. Tem planta aqui. Cadê, cadê, cadê? Corro, peraí. Não, cara, eu sou louco. Ai, ai, ai. Meu Deus, o giga. Vai, master. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Caraca, caraca, os dois gigas aqui. Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Eu vi um Shanta, mataram um Ezra. Sai, gente, tá um pra cima. Nossa, o pisão, o pisão. Vamos, gente, vamos. Olha o desespero dos gigas. Ai, os gigas vieram minha, tá vindo. Vindo em braço. Não vai pra ajudar. Tô indo, tô indo, tô indo. Calma aí, Xuxu. Espera aí, Xuxu. Espera aí pelo outro. Ai, não para, não para. Ô, seu... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não dá de zerar o lado. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem, vem, Cachares. Cara, eu tô com 25 de estamina. 25. Ah, eu tô com desculpa. Ai, eu tô com sede também, cara. Eu preciso... Meu Deus do céu, sério. Eu preciso ter comida, mano. Eu vou morrer desde aqui. Olha lá atrás, seu... Ai, 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 eu tô... Tô vendo o Diga, tô vendo o Diga. Ô, Diga, ô, Diga, ô, Diga, ô, Diga. Ô, Diga, ô, Diga, ô, Diga. Ô, Diga, ô, Diga, ô, Diga. Pera aí, ô, Diga, ô, Diga, ô, Diga. Caraca! Calma aí, calma aí. Sai, Master. Protege. Ai, tá vindo, tá vindo. Ô, Giga, ô, Giga, ô, Giga. Giga, bicho! Master! Meu Deus, socorro! Vamo, Master, vamo! E o Acrylipto? Não, não tem minha carcaça! Não tinha carcaça de para. Eu vi aquela carcaça de para e eu tinha que morar. Caramba, mano. Mataram. Mataram o nosso protetor, cara. Eu não acredito. Nossa, cara, que dó. Nossa! Meu Deus, se é o Master, deve estar. Meu Deus, que situação. Bora, bora! Aí, cara. Perdi, perdi o grupo, perdi o grupo. O Acrylipto? O Acrylipto? Pera, tem um Acrylipto. Tem um Acrylipto? Tem um Acrylipto? Olha os Jigas ali embaixo, os Jigas ali embaixo. Eu não espero para ninguém. Olha os Jigas ali. Vamos beber água, Jigas. Bebe água. Ai, 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 ai. Não quero nem saber. Ô, Jack, a minha stamina está a 10, sabe? Pula aqui. É por aqui. É por aqui. Não, pera. A gente vai beber água. Meu Deus, que aflição. Anda pelo lado. Olha os Jigas ali atrás. Fugida, 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 fugida. Ô, Jigisua, Iag, lugar aí. Ai, ai, ai. Cuidado, cuidado. Pula, pula, pula. O que, o que? É o Alphacro. É um Alphacro. É um Alphacro. É um Alphacro? Mentira. É um Alphacro! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Conecte. 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 Tchau, xuxu, tchau, xuxu. Eu vou pular, eu vou pular, mano. Isso é muito bom. É o Sopai, mano. É o Sopai, mano. Caraca, o alfaco, eu não acredito que brotou um, sério, meu deus, cara, me disse que você gravou isso, meu deus, tá tudo gravado, caraca, mano, ele tá lá em cima, ele tá descendo, ele tá descendo, ele tá descendo, ele tá ali em cima, meu deus, o alfaco não só veio, como ele me apontou a cunhada, olha ele aqui, caraca, caraca, sai, 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 não, 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 não!!! Ai meu deus, o alfaco tá aqui, o alfaco tá aqui, nossa, eu tô sem stamina, cara, tô sem stamina, meu deus, meu deus, meu deus, cacário, cacário, você tem que voltar dos mato, calma, Nossa, eu tô com 24 de estamina, cara Não se esqueçam que o Giga ainda não comeu Eu preciso recuperar minha estamina, senão eu não vou conseguir Eu tô sozinha com o Alpha Acre O que o Giga não comeu, se ele não matou a porra Quem se assustou com o ataque do Alpha Acre? Eu Eu Mano, eu só ouvi o Alpha Acre Eu tive um treco Ô, mano, credo Eu vou morrer de sede, porra Eu tô presa aqui, meu Giga Eu tô presa aqui com o Giga, não De verdade, Niguinho, não Ah, mentira, que eu morri quando eu cheguei Ó o Alpha, ó o Alpha, ó o Alpha, ó o Alpha, ó o Alpha tá aqui Eu morri de sede na água O Alpha tá passando aqui por mim, cara Não, 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 não Nossa Aqui tá puro Não, 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 por favor, não Mano, eu morri Não, cara Meu Deus, eu tô aqui com o Alpha, cara Meu Deus do céu, eu tô indo Ai, eu consigo ver Meu Deus do céu Jack, eu não parei Ae, ufa, boa Boa Ô, Jack Meu Deus do céu Eu vou de... Eu vou de orneita Pra eu acompanhar a manada Meu Deus do céu Tô vivo, tô vivo Por enquanto eu tô É, vocês podem falar aonde... Caraca. Corre, Jack. Corre, Jack. Estou encontrando o seu seguro e fica aí. Cadê vocês? Eu tô aqui com os pará. É, vocês podem falar aonde... Jack, Jack, quer me dar. Nossa, chegou. Fala aonde vocês estão, mano. Fala aonde vocês estão. Tá indo na caverna. Caraca, mano. O Alpha tá por aqui. Estamos tipo na cascata da caverna. Em cima de tudo. Vai, sobreviver o ataque. Tá todo mundo vivo aqui e morreu ainda. Eu morri de novo. O Xuxu morreu de novo? Aham. Eu suprimei. Ô, Xuxu, bem que você falou que o Sinai tinha seus primeiros. Mas não que ia surgir um Alpha Acro aqui, né? Mano, mas se vocês não falar aqui, que essa manada foi um pouquinho... Não, foi, cara. Não, me surpreendeu muito agora esse final. Mas bom, pessoal. O vídeo também vai ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado desse evento aqui, galera. Do servidor Atokensis, galera. Lembrando que o link dele vai estar aí na build da descrição, beleza? O Discord deles aí. Então, o servidor, como eu disse, novo. Já estão aí, meu. Começando muito bem, né? Fazendo os eventos, cara. Incríveis. Foi demais mesmo. Eu não esperava... Mano, essa aventura sinistra aqui. Principalmente com a presença do Alpha Acro aqui, cara. Beleza, pessoal. Eu vim também ficando por aqui. A gente ficou se encontrando nessa região aqui do deserto, né? Que tem bastante alimento e água aqui. Para a gente possa estar se alimentando e também crescendo de novo, cara. Olha só, mano. Morri duas vezes, cara. Meu Deus do céu. Não esperava por essa, né? Beleza, galera. É isso, mano. No caso, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Deixe seu like, comentário as sugestões aí. Para que a gente possa sempre melhorar aqui o canal, né? Beleza, pessoal. É isso. Valeu. Falou. E fui. 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 Tchau.